Até a próxima, vai pra καpá nom Μ laboratoria Doka! Doka! dissimano! Doka 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 Sina Doka, doka doka P Throughout China, vai ser starting Eu não quero manter faktINGS Esse caminho Qu需要 esperar? Eu não quero manter Esse é o meu filho Eu se pago em almas Eu não quero manter Eu não quero manter Eu não quero manter Amém.